Ora, viva pessoas... não sei o quê. Sabem como é que se chama um testículo com duas pernas e risco ao lado? Eu também não, mas só o interesse que vocês mostraram em saber uma resposta já me faz perceber que vocês são doentes. Ora, eu agora estou numa fase em que observo mais de perto o comportamento das pessoas quando estão na presença de um recém-nascido e devo confessar que é das coisas mais perturbadoras que eu vi desde que assistia um porco da Índia a parir uma cebola roxa. As pessoas ficam descontroladas porque o primeiro impulso que têm é de agarrar na criança e esborrachá-la até elas explodirem porque apertam com tanta, mas tanta força que nenhum ser humano devia passar por aquilo. Muito menos um em miniatura. E as vozes, senhores, as vozes que as pessoas fazem revelam os psicopatas que estão enjaulados dentro delas há anos e anos. Começam a falar como se estivessem a fazer um número de palhaços no circo da babadela. A criança é só pequena. Não tem o cérebro feito de corjete. As pessoas insistem em falar assim com bebês e com velhinhos. É um tom que se usa quando se acha que a outra pessoa é uma anémona. E lambem muitas crianças. É muito... Já vardam a criança. Uma pessoa chega ao fim do dia e o bebê cheira à saliva como se tivesse estado a fazer de mini mil com o mano durante uma semana. Ai, que pezinhos tão pequeninos! Sim, também já ouvimos isso. E também já percebemos. Nós estamos a contribuir com uma novidade por aí além. Está lá, espera aqui. Que nascesse a calça à 42. Ficaram desapontados. Quando viram que afinal não, se vocês dissessem Ai, que lindo! Tem uma codroniz morta a sair da orelha! Pronto, aí sim, tínhamos assunto e eu até era o primeiro a alinhar na converseta. Agora, até lá vamos guardar esse tipo de informação numa caixinha muito bonita para depois fazer de acendalha. E depois há uma coisa que toda a gente sabe a melhor maneira de fazer absolutamente tudo em relação a um bebê. Estamos a falar de malta que esteve em universidades de estudos comportamentais de bebés no estrangeiro e que tem uma solução para todo e qualquer problema. São uma espécie de treinador de bancada da poericultura. Atenção! Porque isto é malta que a criança mal começa a chorar e eles dizem logo Epá! Dá cá isso que isso são cólicas! E sabes o que é que tens de fazer? Tens de pegar por uma perna, virar ao contrário, depois voltar outra vez a virar para cima, depois redopiar assim um bocadinho, detas no chão e redopias a criança tipo peão, não é? Com a cabeça para baixo. E depois tens de cantar uma música do António Calvário do Festival da Canção. É isso que tem. Pelo menos com o meu era o que funcionava. Ah, era boa! Então se com o seu funcionava, vamos a isso. Outra coisa que também sai muito bem é o Ai, cuidado com o pescocinho da menina! Ai, ai, então tem que se ter cuidado. Ai, ai, não sei. Então, espera lá. Então, mas não se pode largar e ver no que dá? Não é com esta idade que se começa a esticar o pescoço da menina como se fosse para ganhar capital na cervical? Oh, tia, isto de facto é viver e aprender. Olhe que se não fosse você, eu neste momento estava a pôr uma tala de pinho para voltar a pôr o pescoço da menina no sítio. E pronto, é muito isto. É preciso ter muita força nestas alturas e despeço-me na esperança que um dia, quando forem velhinhos, haja alguém a fazer vozes de Roberto enquanto vos enfia sete comprimidos do buchinho. Tá? Adeus! Adeus!